Aí você coloca tudo em letra maiúscula Beleza, ó, vou deixar em letra maiúscula E você tem que colocar seis L's com traço Aqui tá certinho, né, os L's Que isso, velho? Caiu um raio ali Aqui, Beto Piscou tudo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu só vi piscando minha tela, velho O cavalo... Caiu um raio em cima do cavalo e ele tava pegando fogo, juro Fala, galera, beleza? Eu sou o Beto Fala, galera, aqui é o Robin Hood E hoje, pessoal, a gente tá aqui pra continuar com a nossa série Jogando Minecraft PS às três horas da manhã Buscando as maldições E agora, pessoal, são exatamente duas e quarenta e um Isso aí, galera, duas e quarenta e um da manhã Essa série aí que tá muito sinistra Fiquei muito assustado Depois que a gente resolveu tá provocando leak Com água na cruz, colocando placa Então, hoje vamos continuar a nossa aventura Sim, pessoal, tá muito sinistro, né? E se vocês curtem a série, já clica aqui no gostei Porque ajuda pra caramba E se vocês também perderam algum episódio Confere a playlist que tá aqui na descrição Mas agora, vamos pro episódio Então já estamos aqui no Minecraft E agora são exatamente três e dois da manhã Isso mesmo, galera No episódio anterior, coisas estranhas aconteceram aqui Assim que a gente colocou a plaquinha com seis L's Apareceu uma galinha aqui na cruz E também caiu um raio Assustador aqui nesse lugar, hein, Beto? Isso mesmo, galera Aqui, pra quem não sabe, tinha até um cavalo E caiu muito perto do cavalo, né? Ele não se transformou no cavalo esqueleto E, velho, foi bem sinistro Porque depois que eu finalizei essa plaquinha Que caiu o raio Beto, a gente precisa tá fazendo aqui uma reforma na nossa casa Porque assim tá complicado, velho Já vamos pegar a terra E fazer o chão aqui, ó Porque vai melhorar bastante, hein? Ó, já tem bastante terra Você vai fazer aí Ó, a gente vai ter que iluminar essa parte aí Pra não nascer mob É, a gente ilumina aqui embaixo depois Pra não ficar nascendo mob Mas a nossa casa, ela tem que ficar pronta Beleza, já tô tampando tudo aqui Você tem bastante terra aí? Eu tenho mais 12 ainda Beleza Ó, depois você desce ali, você tem tocha? Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Tem, eu tenho 10 tochas Desce lá e já coloca a tocha ali pra não nascer mob Que eu vou dar uma... Dar uma reformada aqui na nossa casa Deixar ela inteira de novo Porque a gente precisa ter um abrigo aí Pra sobreviver durante a noite Tá muito difícil Tá, beleza, velho Eu já lotei aqui de tocha Não tem como spawnar nenhum mob Boa Deixa eu sair Ó, eu tô precisando aqui Não, não, picareta eu já tenho Achei aqui agora Ah, você já tá consertando a casa já? Já, já tô consertando Boa, falta um pouquinho ali Ó, a gente precisa fazer algumas janelas Janela pra nossa casa? Sim, velho Eu acho que vai ficar bom Tá, vou pegar areia rapidão Pega areia aí Eu vou quebrar essa escada aqui também Que tá... Não, vou deixar essa escada aqui, ok? A gente pode dar uma explorada aqui na parte de cima Tá, beleza Que escada? Uma escadinha que tem aqui Ah, eu acho que eu sei qual é Eu já tava pensando que é aquela que formou depois da explosão Beto A galera comentou bastante pra gente tirar a água dessa cruz e colocar flores E aqui perto tem algumas flores Eu já vou pegar e a gente pode tá fazendo isso nesse episódio Tá, deixa eu dar uma força aí Só vou me alimentar Ó, eu tô matando aqui alguns animais Nasceu bastante ovelha aqui perto de casa E já é o suficiente pra... Tá, vamos, vamos, vamos Vamos matar isso aqui, ó Pra pegar a lã e fazer uma cama Aí, Robin, mata Boa Faz o bug... Ah, acho que não tem mais o bug Eu já tenho 11 lãs É o suficiente pra tá fazendo aqui duas camas Já? Sim Grafita aí então as camas Beleza, boa, boa Deixa eu colocar até pra assar aqui a carne Você tem madeira? Tem, tá assando aqui, ó Ó, eu vou precisar pegar madeira aqui porque eu não tenho nenhuma Não, ó, eu te dropo, ó Joga aí, joga aí, beleza Aí eu faço a minha cama e já faço a sua também E aí a gente vai tá tirando a água dessa cruz Pra tá colocando as flores e ver o que acontece Isso aí, velho O que é que eu já vou tirando a água? Já vai tirando a água aí Já fiz as nossas camas Eu vou deixar tudo preparadinho aqui Tá, ó, eu vou começar tirando da parte de cima Vai, vai, tira a água Tá colocando aí na fonte infinita? Tô, tô colocando nessa parte aqui, ó Ih, já tá amantecendo Nossa, caraca, velho Muito rápido, ó Eu consegui achar aqui muitas flores vermelhas e algumas flores brancas A gente coloca das duas dentro da cruz Porque pode tá irritando o leak Tá, beleza, velho Porque a gente quer buscar as maldições realmente aqui Ó, beleza Vamos dormir ou a gente faz isso de noite? Ih, aí você que sabe Melhor a gente fazer a noite, né? Acho que sim, vamos ver Vai, é melhor, melhor Porque, sei lá Vai que o leak aparece de noite Ó, eu vou colocar as flores lá, então Vem aqui comigo Só peguei uma, mas eu acho que já ajuda, né? Vai, então Coloca aí algumas flores Coloca no meio Você pegou só uma? Vai, vou colocar Não, deixa ela do meio pro final, vai Então vai, no meio Vai ser o final Você tem a vermelhinha? Tenho, você também? Não, só tenho esse tipo aqui, velho Troca aí pra vermelhinha, então Tô, tô, vou jogar aqui pra você a vermelha Tá, beleza Deixa eu fazer uma troca aqui, velho Vai, vai, vai Coloca aí Ei, capreola Caraca, aqui na água Velho, corre Aqui, na fonte Calma O que que aconteceu? Caiu um raio em cima de mim Você viu? Eu comecei a pegar fogo Bem na hora Você colocou a flor Nossa, eu troquei a flor Daí caiu o raio na hora Meu Deus A gente nem colocou a última flor E já caiu um raio Será que tem a ver com a flor vermelha? Ó um zumbi aqui Porque foi bem na hora Que eu troquei a flor Caiu o raio Sério, eu tomei um susto, meu Eu vi um clarão Eu só vi cair um raio Em cima de mim, velho É sério Eu nem consegui ter reação na hora Eu só fiquei quieto Tipo, eu vi o clarão De repente eu comecei a pegar fogo Eu já achei que eu ia morrer Caraca, velho Que sinistro E aí, vamos colocar a última flor Ou não? Não sei Eu não vou Eu coloco da vermelha Porque depois que eu troquei Caiu o raio Vai, eu vou colocar, ó Coloca Velho Agora não aconteceu nada Que sinistro Você viu que esse raio Ele caiu aqui perto da cruz Ou ele caiu em cima da cruz Não sei Não, tipo Eu tava aqui, ó Daí o raio caiu bem perto de mim Daí eu comecei a pegar fogo da hora, velho Já corri pra fonte Sério Eu tô muito assustado, meu A gente fez a reforma aqui na nossa casa A gente colocou as flores aqui na cruz E de repente caiu esse raio Sério Sério Eu não sei Eu acho que essa cruz aqui é amaldiçoada É porque Com certeza Não é algo comum Aparecer Uma cruz do nada Assim na frente da nossa casa Então Essa cruz realmente pode ser amaldiçoada, hein, Beto Isso mesmo, velho Sério Tá muito bizarro Velho Como assim Caiu o raio Nossa Quase que eu morri ainda Sim, meu Eu fiquei Bem assustado, mano Até Até nem sei o que falar Mas, bom Esse episódio vai ficando por aqui, galera Eu tô muito assustado Se vocês gostaram Não se esqueçam De dar Deixando o seu like E também se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos Passem também no canal do Robin Hood Que tá aqui na descrição Mas esse episódio vai ficando por aqui, galera Até mais